Fala minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, trouxe uma aula nova aqui pra vocês, fugindo um pouco das tradicionais flores, frutas, hoje eu vou customizar uma jaqueta. E o que que eu trouxe de diferente? Um estilo sim, que é uma borboleta, é um estilo mais utilizado, com essas cores bem jogadas, essas pinceladas, né, que vem da tela. Então vamos pintar. Se você tem uma jaqueta aí na sua casa, você quer repaginar, quer dar uma mudada e colocar um toque de arte, você que já faz a pintura, é a nossa cara. Então vem comigo, assiste essa aula. Aqui eu risquei com carbono preto, porém, você percebe que o jeans é escuro e não aparece muito bem. Então pra transferir o risco você usa carbono amarelo, carbono vermelho, colorido. Ou então você passa o carbono preto e aí eu faço umas marquinhas com o pincel pra enxergar. Até onde eu posso ir com o risco. Vou usar tinta metálica da Acrylex. Essa daqui é a cor marfim, mas pode ser prata, pode ser branco, tá? Ele tem que vir escrito aqui, ó, metálica. O que que essa tinta faz? Ela prepara o fundo do tecido pra receber outras cores depois, tá? Então eu vou aqui fazendo o fundo com a tinta metálica e misturei com um pouco do diluente. Ana, daria se eu passasse direto a tinta? Pode passar direto a tinta, porém, ela vai ficar mais apagada, não vai pegar tanto, você vai precisar de duas de mão. Então, se você usar esse branco metálico, ele vai ajudar na hora de você colocar outra cor aqui em cima, tá? E lembra de deixar assim, ó, bem espalhada a tinta, nada de tinta marcada, tá? Aqui pelo menos no fundo. Agora eu vou com mostarda, ainda com o pincel pituá, você tira o excesso, se tiver aqui aquele metálico, não tem problema. Pode misturar um pouco dos dois, sem diluente, porque agora ele tá úmido, né? O fundo tá úmido ainda, então eu não preciso ficar passando muita tinta, muito diluente, porque senão ele não vai pegar, tá? Estica aqui, jaqueta é meio difícil que ela fica dobrando, ó, estiquei. O fundo vai ser bagunçado, eu não quero aquela pintura certinha. Então, pinceladas assim, bem jogada, parecendo que você tá pintando uma tela. Aqui pra baixo eu posso manter o mesmo tom do ocre e vou alternar com telha, ó. Volta com o ocre. Trabalhando umas manchinhas pra cá. Aí o que acontece? Você não precisa ficar só presa a esses tons, né? Dependendo da roupa, se você já sabe a roupa que você vai usar, a jaqueta, você pode colorir mais. Por exemplo, eu tenho um vestido amarelo, então posso predominar mais esses tons de mostarda e amarelo. Eu tenho um vestido roxo também. Pra quebrar um pouco esses tons mais terrosos, a gente vai usar o violeta cobalto. Limpo o pincel. Vou passar o violeta cobalto, ó. Cuidado com o desenho da borboleta. E nesse jeito, essas pinceladas assim, jogadas mesmo. Então, vamos lá. Agora, rústico e um pincel um pouco menor. Esse daqui é o número 2 da Condor também, pincel pituar. Você vai pegar como se fosse contornando aqui a asa, só no lado de baixo. Só embaixo e tira o excesso, como se fosse a sombra dela na jaqueta. Passou, deixou. Aqui do outro lado a mesma coisa. Agora eu terminei o fundo, vou fazer a borboleta. Lembrando que esse metálico, se você não tiver, pode trabalhar com duas da mão de tinta, mas sempre esperando secar para vir com a outra, tá bom? E deixe espaço onde é a tinta clara e depois você vem com a tinta preta. Vamos lá. Agora para a borboleta em si, tá? Você percebe que tem faixas bem escuras que a gente vai usar preto e tem faixas mais claras que a gente vai usar amarelo canário e ocre. Para aparecer essa faixa clara, ó, eu vou passar primeiro o metálico para depois destacar também, tá? Então, passa uma faixa do jeito que está aí no risco de vocês. Aqui está sem risco porque eu estou fazendo agora, mão livre, olhando aqui na referência. Mas é só você seguir bem certinho e ver aonde que é a parte mais clara. Passou, deixa secar um pouco e a gente já volta com as cores mais claras mesmo. Então, metálico. Nessa costura também, passa ali em cima. Esse estilo foge bem do que a gente está acostumada, daquela pintura certinha, não é nada de aquarelado. É uma pintura bem técnica de tela que a gente está fazendo aqui. O que muda? Porque essa tinta, essa tinta metálica, a gente não usaria na tela. Eu poderia colocar a tinta direto, mas eu preciso preparar o tecido antes. E essa mão mais solta, eu preciso de ter para imitar, sim, esse estilo, tá? Então, soltem a mão, percam o medo. Às vezes você pode estar olhando, você fala, ai, não sei se eu vou conseguir, está difícil. Mas tenta a primeira vez, depois você já vai pegar o gosto e perder o medo desse estilo. Vai ser bem gostoso. A mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer do outro lado. Agora já secou um pouco e eu venho com mostarda. Pode trocar o pincel, esse daqui é o Tigre 150, número 14. Se você tiver qualquer pincel do cabo amarelo, ok, Condor, o que importa é um pincel menor. Porque eu vou passar só nessa área. Pode ser uma camada mais generosa para cobrir esse branco metálico também. Para eu não precisar ficar passando várias, várias de mão de tinta aqui. Então, espalha, parou aqui no final, ok. Próxima. E outra. Lembra que depois, em cima desse ocre ouro, a gente vai passar amarelo canário também. Sai um pouco aqui para fora, depois ela vai ter umas manchinhas, tá? Eu não quero aquela borboleta certa, com o risco certinho igual eu falei. É a técnica diferente. Então, isso daqui, vou fazer nos outros também. Às vezes vocês podem estar olhando, parece tudo um borrão. Calma que ela vai pegando um sentido, vai tomando forma, tá? É ter paciência mesmo. Vai obedecendo o seu risco aqui. E no final, você vai ver que vai ficar bem legal. E agora, a gente volta em cima desse ocre ouro, usando um pouquinho do amarelo canário. É pouca quantidade, não precisa ser generosa, igual foi do mostarda, né? Você vem com esse amarelo canário. Deixa eu esticar aqui. Passa, porém, você já vem espalhando ele, tá? Não deixa muito excesso. É só para iluminar mais um pouco dessa cor. Não pode ficar passando o pincel várias vezes, porque às vezes a tinta não secou. E ao invés de você depositar, você pode estar arrancando a tinta dali do tecido, tá? Passa com a mão leve. Como o mostarda embaixo, ele tá ainda um pouco úmido, eu não posso ficar passando várias vezes, ó. Só dessa maneira mesmo. E pronto. Agora sim, a gente vai começar a dar um formato, né? Vamos fazer essa primeira asa aqui, que vai se repetir nas outras. Vou usar o preto, mas vou auxiliar também com o rústico. Pode até começar com o rústico. Se você tiver medo, ah, tô com medo de usar o preto. Vamos com o rústico primeiro, nessas partes que ficaram ali sem tinta, na parte que ficou ali o jeans ainda da jaqueta. Então, passa aqui próximo do corpo dela. Avança próximo do amarelo e faz esse zigue-zague. Do outro lado a mesma coisa. Passei o rústico, volta com o preto fazendo esse zigue-zague também. Invadindo um pouco a área do amarelo. Por isso que na área do amarelo eu espalho bem, tá? Porque tem como a gente cobrir depois. Passa um pouco e acaba cobrindo aqui um pouco do amarelo, tá? Igual eu falei, cuidado não se empolgar e tampar muito. Tem que deixar o amarelo aparecer. Aqui na outra ponta. Ó, já tá ficando chique. Vamos lá. Eu sempre começo com o rústico e depois vem o preto. Ó, lembra que eu falei que eu não quero uma definição muito, né? Então, aqui depois eu vou jogar um branco, vai ter um respingado. Se você quiser ela mais certinha, você vem descendo fazendo o recorte aqui da asa. Mas, no caso, eu não quero. Eu quero que só fique até ali a ponta. Ó, vou trocar o pincel. Deixa eu pegar aqui um pincel lixado também, de cerda natural. E eu volto com essa cor mostarda e jogo uma tinta aqui pra fora, tá? Como se tivesse uma pincelada ali que borrou. É esse estilo mesmo. Aqui eu vou fazer no meio. Primeiro rústico. Volta com preto. Nesse final, eu já vou definir mais, né? Nessa ponta aqui embaixo, ela tem um zigue-zague mais definido. Então, vem com preto e faz esse recorte aqui embaixo. Lembra dessa ponta, né? Tem várias espécies, vamos dizer, espécies de borboleta. Não sei se vocês viram, a minha irmã pintou uma na jaqueta também. A aula tá lá dentro do clube de pintura. A borboleta dela é diferente dessa. É uma borboleta rosa, puxa bem pro pink. E não tem esse recorte, né? Essa ponta aqui. Essa espécie que eu tô fazendo, ela já tem. Então, preenche aqui com o preto. Tá, definiu isso. Beleza, é só você subir com o preto também. Tá vendo que não precisa deixar um espaço? Esse recorte a gente faz agora mesmo com o pincel. Pra definir uma parte da outra. Olha como já vai definindo, né? Tô gostando, gente. Parece que é uma liberdade, né? Esse estilo, assim. Você vai brincando com as cores. Beleza. O que eu vou repetir do outro lado é a mesma coisa. Vou dar uma acelerada aqui pra mostrar o acabamento pra vocês. Então, vamos lá. Aqui eu fiz certinho. Mas, poderia também você fazer uns riscos, por exemplo. Ah, eu quero fazer uns riscos aqui. Não. Aqui a mesma coisa. Aquelas pinceladas que você só aperta o pincel. Ó, descarrega a tinta. A tinta que tá aqui, o excesso que já tá aqui, você vem, puxa pra dentro, fazendo esse risco. Tá? Que é a mesma coisa que tem aqui desse lado. Sobrou espaço. Você tá ainda enxergando jaqueta. O jeans vem cobrindo até tampar tudo. Certo? Agora, vamos quebrar um pouco desse amarelo e preto. Eu vou fazer uma manchinha aqui, que é um azul, tá? Dos dois lados. Vou usar uma mistura de violeta com azul cerúleo. Ó. Pode ser só azul cerúleo ou violeta. Beleza. Mas, eu fiz uma mistura. Essa mistura, eu vou pegar com um pincel pequeno agora, não precisa ser muito grande. Vou deitar e vou fazer essas duas manchinhas. Ó. Uma aqui. E a outra desse lado. Mesmo sentido, tá? Só isso. Deixa secar e depois a gente vem fazendo uns toques com uma manchinha branca. Alguma coisa assim, ó. Mais o pincel deitado. Passou, deixou. Não tente ficar passando o pincel em cima. Tá bom? Senão ele vai arrancar o que você já fez. Agora, volta lá. Pincel de cerda natural. Cabo amarelo. Vamos pegar o branco. Coloca o excesso aqui no prato. Tira um pouco desse excesso. E vamos iluminar algumas partes desse amarelo. Não precisa muita tinta. Tá vendo que eu só tô colocando um pouco. E já faz uma diferença. Já dá um toque, né? Aparece mais. Aí, o que tem que tomar cuidado? Se o preto estiver úmido, o que acontece? Na hora que eu venho com o pincel aqui, o pincel suja de preto. Na hora que eu volto, suja a área do amarelo com o preto. Então, aqui o meu, ele já tá secando. Então, por isso que não tem o risco, né? De manchar. Eu ainda tô achando essa borboleta muito certinha, sabe? Eu queria mais bagunçada. Então, vamos pegar aqui o ocre. Branco. Vou colocar um pouco do diluente. Vai mais coisa ainda. Só que eu quero esse efeito, assim, mais bagunçado mesmo. Legal. Ainda com o branco, eu vou fazer umas marquinhas, né? Então, aqui, principalmente na parte de baixo, você vem contornando só de um lado. Não precisa fazer a volta toda. Só faz um risco de um lado. E umas manchinhas aqui. Lembra que ele é azul? Então, em cima dessa marquinha, a gente vem com uma pincelada de branco também. Ó, não muito em pé, porque senão ela vai arrancar o que eu já fiz. Com o pincel mais deitado. O corpo da borboleta pode encher com o preto. Aqui na ponta vou colocar rústico. Faz umas pinceladas de rústico em cima do preto e um pouco do mostarda. Agora, rústico na ponta para fazer a cabeça, a cabecinha dela. E já finaliza com a antena. Na antena, eu não uso esse pincel, né? Muda o pincel. Pode ser pincel redondo, pincel filete. Tem esse daqui, Condor 514. E tem um que eu gostei também. É esse, ó. Condor 5504. A referência dele. Eu comprei nesse kit, olha. Tem vários tamanhos. Eu achei ótimo. Ele é redondo, tá? É pincel sintético. Coloca água. Dilui com preto. Apoia um dedo e aí vem fazendo primeiro um lado. Depois o outro. Vamos dar uma incrementada agora com esse daqui, ó. É uma tinta florescente da Acrylex. Também tá escrito aqui embaixo florescente. E eu vou fazer algumas manchas em volta dessa borboleta. Usando o amarelo, por quê? A gente já usou aqui nesses tons. Então, pode combinar, tá? O que eu quero? Que vocês soltem a mão, tá? O nosso estilo é pintar tudo certinho. É obedecendo o risco. Aqui não. Aqui eu quero que vocês façam uma coisa assim mais jogada. Pinceladas mais leves, tá? Não ficar tirando, passando o pincel várias vezes no tecido. Na jaqueta. Então, soltem aí. Vocês conseguem. Foge muito do nosso estilo. E agora, o que eu vou fazer? Vou deixar ela bem estilizada. Vou fazer um chapisco. Vou pincelar aqui alguma tinta branca. Usando um pincel leque. Ou então, escova de dente. Pode improvisar também. E depois, pra finalizar, eu improvisei aqui nesse potinho tinta branca com fashion colors, que é o aquarela silk. É um pouquinho de cada, agita bem e aproveita esse biquinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, coloquei a tinta pura com o branco, né? Que eu vou usar. E agora, umas gotinhas de aquarela silk. Agora, vocês vão encontrar como fashion colors, tá? É uma tinta pra seda que eu uso pra diluir a tinta. Então, mistura. Pode usar esse pincel, que é um pincel leque. Ou então, pode improvisar com escova de dente, porque eu preciso disso daqui, ó. Tá? Isso daqui que vai dar o efeito do respingado. Então, vocês vão fazer dessa maneira. Diluiu a tinta. Aí, você vai, segura o pincel, né? E você vem colocando o dedo aqui e fazendo aqui pra cima, pro respingado ir lá pra baixo. Ó. Bem aleatório. Deixa eu explicar aqui o que eu fiz. Esse potinho, ele tava vazio. E aí, que é a fashion colors, a mesma coisa desse daqui, ó. Aquarela silk. E eu coloquei 1ml do aquarela silk. E, pelo menos, uma colher de tinta, da tinta branca. Agitei, misturei bem. Então, ficou um pouquinho aqui. Tinta misturada com aquarela silk. Agitei e aproveitei desse bico, tá? Pra fazer esses riscos assim. Você pode fazer esses riscos com o pincel. Mas, pra ficar esse excesso, daí eu usei esse bico aqui. Que daí já fica com relevo, com excesso de tinta mais bonito. Eu confesso que amei essa jaqueta. Amei pintar nesse estilo. Eu já tô pensando nas próximas. E olha só como ficou. Que linda! Eu amo pintar borboletas. Então, esse estilo, você pode colocar com flores também. Se você quiser do modo mais tradicional. Tem o curso Toalha Sem Segredo. Olha essa pintura. Você pode colocar borboleta junto com rosas. Em uma toalha. Em uma toalha de banho, rosto. Ou um jogo completo. Pra você presentear. Pra você vender. E ganhar dinheiro também com isso. Se você se interessar, o link de compra tá aqui embaixo. Na descrição desse vídeo. Você pode clicar. Entra na página. E ver quais as outras aulas. O curso completo. Ele tá muito bonito. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tô apaixonada aqui pela pintura. E você pode pintar aí na sua casa também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!